Você tem uma coisa que você fala da questão da polícia que eu gosto muito, da constituição da polícia. Muita gente não sabe disso. E eu queria falar sobre isso um pouquinho. Eu acho muito importante quando você mostra a origem da polícia, porque tem muito cara que fala que a polícia também é vítima. Sim, mas tem uma origem para isso. A polícia não é vítima, os policiais são. Os policiais são. E do jeito que se comporta a polícia socialmente, ela acaba atraindo o pior tipo de pessoa, gente sádica, gente violenta. Agora, quem entra ou vai ser violento ou vai perder o respeito, porque é um estímulo completo. Eu fui treinado no exército, num curso de preparação de oficiais de carreira. E eu fui me tornando violento. E à medida que eu ia me tornando violento, eu ia ganhando mais moral, eu ia ganhando mais respeito. Sacou aí? Eu lembro de me envolver numa briga de rua e depois sonhar, mano. Sonhar com aquilo que eu fiz na briga de rua. E acordei mal, acordei chorando. Falei, cara, isso não sou eu. Isso não sou eu. O que é que eu estou virando? Já foi o primeiro embalo que eu tive para ver que ali não era o meu lugar, que eu tinha que sair dali. Na sequência, eu fui percebendo para que minha vida vai ser usada, velho. Eu estou aqui de passagem. Desde muito cedo, eu tenho a noção que a vida tem começo e fim. O que é que eu vim fazer aqui? Juntar patrimônio não faz sentido, porque patrimônio não leva para lugar nenhum. Ah, mas a sociedade me diz que eu só tenho respeito se eu juntar patrimônio. Mas que respeito me merece a sociedade, mano? Uma sociedade que me obriga a ver gente igual lixo, que me obriga a conviver com a fome e tendo produção de alimento suficiente para alimentar todo mundo. Que tem uma Constituição que diz que o Estado tem obrigação de garantir moradia para todo mundo e está essa multidão aí desabrigada. Eu não gosto de usar o termo, a expressão morador de rua, que ninguém mora na rua. A pessoa está no desabrigo. E isso é uma prova material de crime de Estado contra a população. Um crime constitucional. Porque está na Constituição. É obrigação do Estado. O Estado simplesmente não cumpre. Por quê? Porque está sequestrado, mano. Sequestrado pelo poder econômico. De um agente que é um punhado de podre de rico, cercado de segurança, que constituiu a polícia para se proteger. A polícia no Brasil se chamava Guarda Real e foi criada quando chegou a corte de Portugal fugindo do Napoleão. Que os portugueses chegaram aqui, acho que foi 15 mil cabeças de nobres e viram aquela mestiçaiada falando tupi-guarani. Ou uma língua mistura, mestiça. Tanto que proibiram de falar e obrigaram a falar português. Fizeram a Guarda Real para proteger os ricos dos pobres. E pelo orgulho que eu vejo a polícia ter desse símbolo, no Rio é uma coroa com duas garruxas e dois ramos de café, se não me engano. É o dinheiro, a nobreza e as garruxas para defender esse povo dos pobres, da grande maioria. E essa é a função que é mantida até agora, mano. Eles recebem a instrução que periferia é território inimigo, é território de bandidagem. Então, eles entram na favela e qualquer um ali conhece bandido, é parente de bandido, é vizinho de bandido, sabe de bandido. Então, todo mundo está misturado. Mas entram com ódio, mano. O treinamento do Bob tem uma favela simulada, construída lá para os caras treinar, beco, reembeco. É o quê? É o Estado atacando os pobres, atacando aqueles a quem ele nega os direitos básicos, fundamentais. Porque uma favela, velho, é uma prova material de crime social. Era obrigação do Estado estar lá saneando, estar botando escola lá dentro, escola com condição de formar as crianças. Por que a criança pobre abandona a escola? Porque a escola é uma merda, velho. Não tem o menor estímulo. Parece que o estímulo é exatamente a criança abandonar a escola. Sacou? Porque a ignorância é um elemento fundamental na sociedade para manter a sociedade como é. Ignorância e desinformação. quem é que dá a informação no país? Empresa privada, velho. É tudo empresa. E para a empresa, velho, o fundamento é o lucro. Se a verdade atrapalhar o lucro, se mente. Simples assim. A mentira é um elemento fundamental na mídia comercial para proteger o lucro e os interesses econômicos. Como diz o Jesse Sousa, a mídia é a boca do mercado. É a boca dos banqueiros.